Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei com a segunda parte do vídeo de comprinhas de festa, né? De decoração de festa. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, corre lá ver que tá muito legal, tem bastante coisinha nova de decoração. Peço desculpa pela luz, porque tá meio gritando aqui, né, Brasil? Mas foi o jeito que eu consegui gravar aqui, porque não tem muito espaço, então eu ponho tudo aqui no chão, tá uma bagunça, e ignora então aquela luz ali que está meio atrapalhando. Tá meio assim que gritando, né, ó? Mas é isso. Bom... Também falei disso. É, também falei disso, a Maria está me corrigindo. Bom, pessoal, então vamos lá pra segunda parte, que eu acho que esse vídeo não vai ficar maior que o outro, porque tem mais coisas. Bom, é... Algumas coisas eu sei preço, outras coisas não, o que eu souber eu falo, o que eu não sei, não sei, né, Brasil? Então, paciência. Bom, é... No outro vídeo eu mostrei pra vocês, eu comprei desses vasinhos. Esse aqui, eu comprei dois também, na cor pink. O que eu mostrei no vídeo passado foi um azul royal. Desse aqui eu tenho vários, porque eu adoro, eu acho que fica muito legal pra... pra preencher esse buraco de mesa, sabe? Fica muito lindo. E o preço dele, é super bom. Eu pago 13 reais em cada vasinho desse, então eu acho que compensa muito, porque ele é muito lindo e não é muito grande, mas eu uso mais pra preencher buraco mesmo, e eu acho que fica muito legal. Então, eu comprei dois. Comprei também, pessoal, duas coisinhas fofas dessa aqui, ó, são laranja neon, tá? Eu tô com uma festa neon aí pra fazer, então eu acabei pegando duas. Nas compras anteriores, eu já comprei das maiores, só que na cor rosa, rosa neon, amarelo neon e azul, tá? Então, eu acabei comprando essa aqui. Essa foi 20 e alguma coisa, gente, foi 22, 20 e alguma coisa, assim. Ó, não é muito grande, tá vendo, ó? Dá a minha mão, assim, aberta. Eu peguei pequenininha pra tá fazendo, tipo assim, uma composição na mesa, sabe? Maiores, menores, médias e assim. Aí eu comprei essa verde, que eu achei linda, também é verde neon, ó. E é do mesmo tamanho, ó. Só que, porém, o modelo é diferente, tá? Então, ó, olha que fofura. Também foi 20, acho que foi 22 reais. Uma coisa assim. É, comprei também esse rabo de sereia. Eu comprei ele na cor rosa e na cor azul, porém a rosa deve estar enfiada em algum lugar, já eu acho ela. Então, ó, eu comprei esse aqui. Não é muito pequenininho, ó. É uma outra, tá legal. Esse foi 26 reais. Então, eu comprei esse aqui. Comprei também essa nuvenzinha, que eu não vou tirar do plástico, porque eu não vou usar ela por agora. Eu tenho ela na corzinha amarela e eu só tinha uma, então eu acabei pegando outra pra fazer também parzinho. Ó, então, essa aqui foi... Ah, gente, essa acho que foi 17. 17? Foi 17. Uma coisa assim. Achei o outro rabo de sereia, na cor rosa. É um rosa clarinho, tá vendo? Ó. Vai ficar lindo em cada canto da mesa, né? Então, ficou esse rabinho aqui. Ficou não, né? Comprei esse rabinho. O que mais? Aqui agora tem bastante vaso. Bom, pessoal, comprei também esse vaso aqui, ó, na cor pink. Eu não tinha nenhum vaso na cor pink. Então, acabei comprando esse aqui. Ele deve ter mais ou menos uns 25 centímetros. Por aí. Não é pequeno, não é um tamanho pequeno. Fica lindo na mesa. E eu comprei dois. Esse foi R$25,00 cada um. Eu achei o preço super ok, super bom. Eu não ia nem pegar, mas meu marido viu lá e quis. Então, eu acabei pegando. Tem dois desse também. Ai, gente, isso aqui é muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Eu comprei essa bandeja. Essa eu não tenho noção do valor, tá? Não tenho noção. Eu fui pegando, deixando de lado assim o que eu queria. Depois aí ela somou tudo junto e eu nem vi o preço. Mas é muito linda. Eu acho que foi em torno de 30 e alguma coisa cada uma. Ela tem um detalhe aqui, ó. Olha, é muito... Não, aqui assim, essa parte não é muito grande. Mas ela é alta, tá vendo? Então, fica muito legal na mesa. Eu achei linda. Eu já namorava essa bandeja faz tempo. Talvez que eu ia lá e namorava ela. Bom, pessoal, comprei também esse vaso aqui. Maravilhoso. Ele é bem grandão. Ele deve ter uns 50 centímetros mais ou menos. Ó. Ó a diferença de tamanho. Esse aqui é um rose gold. Tá usando bastante. Não lembro o preço dele. Eu comprei dois também. Ó. E ele é muito lindo, muito lindo, muito lindo. errado. Na verdade, quem quis pegar foi meu marido, não foi nem eu. Mas ele viu lá, enlouqueceu, né? E pegou. Tem mais. Aí, pra fazer um parzinho com ele, eu peguei esse aqui que é igualzinho rosa. Ó. Tá vendo? É o mesmo tamanho. Então, ó a diferença dos dois. Fica muito lindo. Até pra usar, né? É... Na mesma mesa. Põe um do lado do outro. Fica legal. Ó. Então, eu peguei esse aqui. Peguei dois também. Esse eu acho que foi... Eu não lembro o valor desse. Mas deve ter sido do mesmo valor do rosa. De vaso também, pessoal, eu peguei esse aqui na cor laranja. Eu já tinha um vaso na cor laranja, mas que eu tinha pintado de spray, sabe? Ele era branco e... Eu tinha pintado de spray. Então, e aí o spray, o que acontece? Ele vai descascando, então fica feio. Então, aí... Como o meu marido foi junto, ele viu esse aqui e falou, ah, já levo laranja também. Aí eu acabei pegando esse modelo de laranja. Era o único modelo de laranja que tinha. Mas eu acho legal, porque aí não fica sempre o mesmo modelo, né? Ó. Então, eu peguei esse aqui. Eu acho que esse aqui é até maior que esse. É, ó. Tá vendo? Então, eu peguei dois nessa cor laranja. Gente, esse aqui eu não vou saber o preço, tá? Não vou saber. Mas deve ter sido uns 30 e pouco. Uma coisa assim, ó. Então, foi dois desse aqui. Comprei também esse escudo do Capitão América. Ó. Eu já tinha um. E esse aqui eu peguei pro meu irmão, que toda vez que eu vou lá, ele fala pra mim, traz o escudo do Capitão América. A minha mãe ganhou dois passarinhos e tá colando o rabo. Passarinho. Ó, então, esse aqui eu acho que foi 20. 20. Foi 20 esse aqui. Ó. Então, eu peguei... É... Esse aqui eu acho que foi 20... Foi 20 reais. Uma coisa assim. Então, eu peguei pra ele. Mas quando eu precisar, né, eu pego também dele pra usar. Eu já tenho um. Mas aí, quando eu precisar, eu pego dele. Já fico com dois. O que mais, pessoal? Eu acho que... Bom, pessoal, eu acho que foi isso, tá? Agora, o que tá embalado aqui são os pares, né, ó. Que é o par da outra. Deixa eu ver. Ah, não. Tem... Ah, não. Tem mais uma coisinha, tá? O que eu comprei. É, o resto é vaso que já... Que eu já mostrei pra vocês. Deixa eu mostrar o passarinho pro pessoal, mãe. Ó, minha mãe ganhou lá também de brinde, ó. Ai, rabinho, rabinho. Esse aqui tava com o rabinho quebrado. Então, ela colou. E esse aqui não. Esse tava inteiro. Então, ela ganhou, né, mãe? Toda vez que ela vai lá, ela ganha brinde. Isso é o que acontece. E eu também ganhei hoje, a gordinha. Ganhei a gordinha hoje. Bom, e a última coisa, pessoal, que eu vou mostrar nesse vídeo. Barulhento, né? Que olha esses papel. São essa... Ai, a cola grudou no meu dedo. É essa rocamboleira. Eu acho que é assim que chama, ó. Eu queria duas, mas não tinha. Só tinha uma. Então, eu acabei ficando com uma mesa. E aí, eu coloco no centro, né? Como eu gosto de fazer mesa espelhada, então, aí, quando eu tenho uma peça só, eu coloco no centro. Então, eu comprei essa aqui. Essa foi R$20,00. Quem sabe, quando ela for lá de novo, ela traz a outra, né? Porque aí eu fico com luz. Mas, se não, a gente usa no centro mesmo. Não tem problema. Tá tudo certo. Eu achei ela muito linda. O tamanho dela é muito bom. Deve ter uns 30 centímetros, mais ou menos. Só que ela é larguinha, tá vendo? Eu tenho umas que são mais estreitinhas. Então, essa eu gostei bastante. Então, eu acabei comprando as pra usar na sereia e pra usar num tema aí que eu tô querendo. Bom, pessoal. Então, foram essas comprinhas de decoração de festa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha bacana, que ajuda muito na divulgação do canal. Se você não é inscrito, eu te convido a me inscrever também, tá? E se você gosta de vídeo de comprinhas, deixa bastante like, bastante joinha. Que toda vez que eu for lá, que eu vou sempre, 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 eu vou direto, eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá bom? Então, é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!